Fala pessoal, tudo bem? Cês tão bão? Aqui é Thiago Oliveira, Tom Prasset. Recebi um e-mail esses dias, no e-mail da Tom Colors, do amigo Oswaldo Lozada, lá de Santos, me perguntando a respeito de técnicas e dicas e tudo mais de quando a gente vai fazer uma pintura utilizando fita para mascaramento. Esse é um assunto que muita gente já domina, muita gente já conhece, tudo mais, porém eu vou falar aqui desde o início a minha opinião, o meu conceito sobre esse tipo de trabalho. Então se você já está acostumado com fita, esse vídeo não vai ser para você. Se você quiser aprender um pouquinho mais, fica aí que vai ser legal. E esse vídeo aqui é para o meu amigo Oswaldo Lozada. Então vamos lá pessoal. Eu peguei essa sucatinha que eu tenho aqui de um avião japonês, pintei uma parte de verde e uma parte de cinza aqui, né? Apenas para a gente poder trabalhar nesse vídeo e vamos começar então. Muita gente se questiona quando vai começar a lidar com fita, você tem que ser necessariamente uma fita para o hobby, uma fita da Tamiya, da Italeri, de alguma outra marca desse tipo. Bom, o que você acha disso? Eu acho válido você ter sim fitas próprias para o hobby. Eu tenho aqui na minha bancada um finzinho de fita da Tamiya, ele é esse amarelo clarinho aqui, que vem nesse dispenser também de fita. Eu tenho algumas fitas aqui de uma marca chamada Ustar, é uma marca de produtos para modelismo lá da China. Gosto bastante, para mim não fica devendo em nada para a da Tamiya. Tem uma fita curva bem antiga, está bem suja, que já está aqui antes da minha bancada, que eu uso muito pouco, vou falar dela. Eu tenho um resto de fita de 40 milímetros da Tamiya, que eu comprei há mais de seis anos e nunca mais usei. Eu tenho essa fita aqui que eu comprei para mostrar para vocês, vou até testar ela inclusive aqui nesse vídeo pela primeira vez, que é uma tal de Aderi Auto, fita Fine Line, fita Fine Line, que ela parece muito com uma fita própria para o hobby. O pessoal da loja que me vendeu disse que é o que usam para fazer desenho em carro, tudo mais e tal. E eu tenho também uma fita automotiva, aqui é da marca Aderi no caso, mas tem bastante fita da 3M e tudo mais. Essas fitas aqui às vezes você encontra na cor verde ou na cor azul. Pessoal, por que eu gosto de fazer realmente a divisão de uma cor para outra na camuflagem utilizando a fita própria para o hobby? Normalmente esse tipo de fita aqui, ela tem a borda muito serrilhada. Se você for pegar uma fita crepe mesmo, então, pelo amor de Deus, a borda dela é completamente serrilhada. Essa aqui nem tanto, mas ainda tem um pouco, acaba tendo efeito de borda serrilhada. Então, quando você vai pegar isso aqui e aplicar no seu kit para fazer uma máscara, às vezes fica um serrilhadinho aqui de uma tinta para outra e isso não é legal. Olha, ele arrancou a fita de onde tinha um decal. E já com a fita própria para o hobby, isso é mais difícil de acontecer. O corte dela acaba sendo muito mais preciso. Então, como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de mascarar a divisão de uma tinta para outra utilizando a fita de mascaramento para o hobby, aqui por exemplo. Vamos supor que eu quero colocar nessa linha aqui, a divisão de uma cor para outra. Eu coloco ela aqui, passo com bastante força o dedo para ela poder ficar bem fechadinha, principalmente aqui nas extremidades dela. E só então eu uso esse tipo de fita aqui, para fazer o que? A proteção do restante da área, porque se eu for pintar, eu quero pintar essa área aqui, se eu for não proteger essa parte aqui, muito provavelmente vai vir um pouquinho de borrifado de tinta aqui. Então, é legal a gente usar essa fita para fazer isso aqui. Como a fita de hobby é mais cara, a gente trabalha com ela de uma maneira mais econômica. E aqui no excedente, a gente vem com uma fita de valor menos elevado. Recomendo para vocês, né, antes de colarem essas fitas aqui, de fitas automotivas no seu kit, que removam um pouquinho da cola dela. Não foi o caso que eu fiz aqui, só que é uma sucata, eu já havia testado antes. Mas essas fitas costumam ter uma cola muito forte. Então, eu gosto de colar ela um pouco aqui na mão e ficar removendo o excesso dela. Por quê? Às vezes a cola dessa fita é tão forte que ela pode arrancar o primer, a tinta e tudo mais. Então, eu faço isso aqui algumas vezes e já está bom para colocar no modelo. Como eu disse, eu não gosto de usar ela para fazer a máscara em si. Eu gosto de usar a fita própria para o hobby. Outra forma de você economizar até mesmo esse tipo de tinta, de fita aqui, é, vamos supor, você colocou a fitinha amarelinha aqui, que seja, para fazer a divisão de uma cor para a outra. E aí, ao invés de vir com esse monte de fita aqui, vamos supor que você queira economizar essa pedação de fita, o que que tu pode fazer? Pode pegar um pedaço de papel guardanapo, esses de cozinha mesmo. Vou colocar aqui, ó, e usar ele para prender o guardanapo aqui no restante do teu avião. O papel é uma boa opção também para fazer a proteção da máscara. Olha só, a gente protegeu a asa inteira usando um pedacinho de fita, ó, a tinta não vai cair aqui. Então, vamos lá falar primeiro sobre isso aqui. Vou colocar uma tinta aleatória aqui no meu aerógrafo, no caso, é um verde aqui da Tom Collors. O professor está ligado? Tá. E aqui em cima da fita, pessoal, eu gosto de pintar em 90 graus. Sempre assim, ó, um ângulo de 90 graus. Por quê? Às vezes a fita, ela não está devidamente muito bem posicionada. O que que pode acontecer se você pintar nesse sentido aqui? A tinta entrar por debaixo da fita. Então, por essa razão, eu gosto de pintar num ângulo de 90 graus sobre a minha máscara. Ó, aqui na asa, 90 graus também. Aqui 90 graus. E aí vai. Muita gente se questiona, às vezes, vai remover a máscara, a fita, né? E repara que... Repara que arrancou um pouquinho dessa tinta nova aqui. O que que é o ideal? É você esperar essa tinta secar antes de arrancar a máscara. Porém, não deixar dias e dias e dias a fita, né? A menor quantidade de tempo que você puder deixar aqui é melhor, para não ter risco de arrancar a tua tinta, ó. Vamos tirar esse excesso aqui. Vocês vão ver que, como eu disse, a minha aqui é uma sucata. Isso aqui era um amigo meu que morava comigo, que estava tentando montar. Não deu muito certo. Ó, reparem que aqui não vazou nada de tinta dessa cor aqui para cá. Certo? Certo. Eu vou remover a fita aqui já, porque a gente está com o tempo meio curto aqui. Não é o que eu faria. Deixaria secar um pouquinho mais. Pessoal, outra coisa importante na hora de remover a fita é vir devagarzinho, olha. Não tem necessidade de você vir e pá! Puxar de uma vez. Então reparem que aqui a fita está bem colocada, a máscara ficou bem feita. Aí muita gente me pergunta, tonzinho do céu, eu quero fazer uma camuflagem curva. Então, obviamente, eu tenho que ter a fitinha curva, igual essa daqui, por exemplo. Ela é uma fita especial, ela é uma fita que dá voltas e tudo mais. E vamos colar ela aqui para a gente poder ver, ó. Ela, teoricamente, seria uma fita que a gente faria um milhão de curvas. Isso e aquilo... Galera, eu não gosto de trabalhar com esse tipo de fita aqui. Eu acho que apesar dela conseguir fazer curva, ela tem uma cola exageradamente forte. Ela não faz uma curva num ângulo tão curto, tá? Num ângulo tão fechado. E depois de uns tempos que você aplicou, o que que acontece? Ela começa a se mexer aqui onde você fez a curva. Curvas com ângulos mais apertados. Então, tonzinho, como que eu faço para fazer uma máscara com fita curva, né? Mas que eu tenha uma divisão hard, né? Entre as duas pinturas, né? Uma divisão brusca. Por exemplo, daqui daqui não tem um esfumaçado. Eu já comentei isso em outros vídeos com vocês, né? Que tem a camuflagem hard e a camuflagem soft, né? A soft seria aquela camuflagem que ela iria ter uma borda esfumaçada entre uma cor e outra. Por exemplo, essa daqui que a gente tá fazendo aqui agora. Fazendo a mão livre, por exemplo. repara que aqui ela tem um esfumaçadinho entre uma cor e outra. Eu fiz isso aqui bem rapidinho, só para dar para ver aqui no vídeo mesmo. Foca. Repara que tem um esfumaçado aqui e aqui não tem. Isso é uma camuflagem soft e isso é uma camuflagem hard, porque é uma delimitação brusca entre uma tinta para outra. Para esse tipo de camuflagem aqui, eu recomendo o uso da mão livre, o aerógrafo a mão livre, fica legal pra caramba. Ou então com a massinha. Tem um outro vídeo, vou até deixar na descrição do vídeo, ensinando como fazer esses dois tipos de camuflagem de forma curva na massinha, tá? Mas vamos supor que você queira fazer uma camuflagem redondinha com a fita. Uma camuflagem hard, você vai fazer a fita, mas você quer fazer curvas com ela. Pessoal, é muito simples. O que que você tem que fazer? Você pega aqui na tua base de corte, você vai pegar uma fita de hobby de preferência. Eu vou usar aqui uma 10mm da Ustar, essa marca chinesa eu gosto pra caramba dela, eles têm muitos produtos bacanas e as fitas dele são excelentes. Olha só, eu vou colar um pedação da fita aqui na mesa de corte. E aí, o que que eu faço pra conseguir fazer uma camuflagem bem fininha? Eu posso usar essa fita pra cá ou pra cá, nunca o meio dela. Vou explicar isso pra vocês. Eu vou cortar um tequinho dela aqui. E aqui, eu posso até usar uma régua se for o caso, mas eu vou fazer na mão mesmo. Eu vou cortar ela de maneira pessoal, bem fininha. Por que que eu falo que agora você pode usar, ó, eu cortei isso aqui de maneira bem fininha? Eu não posso usar isso aqui, ó, essa parte aqui. Eu tenho que vir aqui pra cima e acabou. O restante dessa fita eu deveria usar pra delimitar o restante da camuflagem, alguma coisa assim, mas pra curva não. Por quê? Como a gente tá fazendo a curvinha fatiando aqui de forma bem fininha, né, o que que acontece? Acabar ficando um pouco torto aqui em cima e aqui também, mesmo que a gente use uma régua. Então, eu não recomendo usar esse excedente aqui pra camuflagem, porque às vezes pode estar um pouquinho torto e não vai ficar legal. Pessoal, qual que é a próxima etapa aqui? Tu pega a fita, cola a pontinha dela onde você quer, vamos supor que eu quero começar minha camuflagem aqui e aí eu venho desenhando a curva com ela. Vamos supor, ó, eu fiz isso aqui, ó, fiz a curva aqui. Reparem que cortando a fita bem fininha, ela faz curva. E aí eu quero concluir, ó, pra quem perguntou do labrador paraguaio, pra ele latina aí. E aí eu continuo aqui com a minha fitinha. Quanto mais fina eu fizer o corte da fita, mais curvas ela vai conseguir fazer, tá? Aí você pressiona bem aqui, ó, pra não ficar nenhuma ranhura, pra ela se aderir perfeitamente no plástico. E agora nós vamos proteger o restante aqui. Como que nós protegemos o restante? Com o próprio pedaço de fita que sobrou. Dá pra fazer isso aqui. Então eu corto um pedaço dele aqui, vou preenchendo. Suponhamos que você não queira usar esse pedaço aqui pra proteger o teu modelo. Você poderia sim utilizar daquela forma que eu falei. Pegar um pedaço da fitinha verde, pegar um pedaço do papel toalha de cozinha. Enfim, como a gente já tem esse pedaço que sobrou aqui, eu vou usar ele. De que forma? Eu vou posicionando ele aqui entre a fitinha fininha e a parte de fora da camuflagem. Pra proteger a pintura, não voar nenhum overspray. Olha só, no caso aqui eu fiz a proteção do restante da borda da pintura. Não vou proteger mais que isso, porque eu tô com um aerógrafo com agulha bem fina. Eu tô acostumado a fazer cama mão livre, então pra mim isso aqui é o suficiente. Mas se você achar que na hora que for pintar esse interior aqui, você vai vazar tinta pra algum dos lados, coloque mais fita aqui. O ideal é sempre começar com a amuflagem da cor mais clara pra mais escura. no caso aqui eu tô com a cor mais escura que eu apliquei e eu vou por cima com a cor mais clarinha aqui no caso. Mas não tem problema, eu vou pintar aqui devagarzinho, vai dar certo do mesmo jeito. 90 graus em cima da pintura aqui, tá pessoal? Acho que essa cor aqui não vai dar uma diferença muito grande na hora de ver. Vou trocar a cor aqui. Troquei a cor, peguei uma cor que puxa pro marrom. Vamos lá então. Sempre que você for pintar uma cor mais clara por cima da cor mais escura, não tenta cobrir tudo de uma vez só. Vai passando aos poucos e aos poucos você vai cobrindo, tá? Não há necessidade de fazer tudo numa tacada de só, tudo de uma só vez. Paciência, calma e sequência é a chave pra dar tudo certo. Ó, por exemplo aqui, apliquei a primeira demão do marronzinho, esperar um pouquinho. Não vou ir jogando aquele montão de tinta porque não vai ficar legal. De mãos fininhas sempre, pessoal. Sempre de mãos fininhas. Olha aí. Fiz aqui então a aplicação do marronzinho. Já vou remover aqui porque eu tô impaciente pra ver o resultado. Mas é o que eu disse, eu recomendo pra vocês deixar alguns minutos, quem sabe uma hora. Olha aqui, que bacana. Vou remover esse excedente de fita aqui que eu usei pra proteger. Reparem que a gente fez uma camuflagem completamente curva, certo? Porém com borda hard. Olha isso aqui, não tem nenhum esfumaçado. Tá uma divisão brusca de uma tinta pra outra. Vamos tirar aqui do outro lado. Aqui eu deixei vazar um tiquinho de tinta, sem querer, falha minha. Mas não afetou em nada a camuflagem. Deixa eu remover aqui pra vocês poderem ver. Olha isso aqui. A camuflagem tá completamente hard. Aqui tá mais claro. Por quê? Porque eu não protegi o spray. Aqui, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa cor aqui, a cor base, e repintar isso aqui. Com cuidado pra não fazer spray aqui. Então, por isso que eu falo. Vocês viram, eu tô acostumado a fazer camuflagem a mão livre. E mesmo usando uma proteção aqui, reparem que essa parte escura aqui é a proteção que eu fiz. Ainda voou um pouquinho de spray aqui. Por quê? No final eu quis acelerar um pouquinho mais. Eu não fui com tanta paciência. Porque aqui no vídeo, realmente, a gente não tem tempo de fazer tudo nos mínimos detalhes de um tutorial. Mas se acontecer esse efeito aqui, pessoal, é simples de resolver. Pega a cor base e repinta aqui com cuidado. Às vezes você vai ter até que mascarar essa parte aqui, tá? Mas, enfim, o que eu queria mostrar pra vocês, tá aqui, uma camuflagem hard, ou seja, uma divisão brusca de uma tinta pra outra. Curva, sem nenhum esfumaçado aqui, utilizando uma fita comum. É muito simples de fazer como vocês puderam ver aí. É só cortar a fita bem fininha, desenhar com ela, que dá certo. Camuflagem hard, camuflagem soft, divisão suave, divisão brusca entre as cores, tá? Então, onde que eu vou usar isso aqui? Cara, Spitfire, Hurricane, fica muito legal. Se você não tem as mãos de fazer com a mão livre no aerógrafo ainda, estiletando a fita bem fininha e fazendo os contornos da camuflagem dessa forma, você vai ver que fica muito fácil de fazer e fica muito legal no fim das contas. Vou mostrar mais uma coisa aqui antes da gente terminar. Tinha um decalque aqui embaixo, certo? Era aquela insígnia japonesa, não me lembro o nome agora. Não se faz máscara sobre decalque, pessoal. O decalque, por mais que você coloque verniz ou qualquer coisa, ele nunca vai segurar uma máscara. Então, se o teu kit já está com decalque e verniz por cima, não coloque máscara em cima dele, porque vai sair. Igual aconteceu aqui e igual vai acontecer aqui. Reparem que ele está arrancando exatamente onde estava o decalque. O restante não saiu, o restante com primer, tinta e tudo mais e tal. Esse kit aqui, como eu disse para vocês, ele está todo arrebentado. Olha como está todo o aspecto dele aqui, tudo farelento, esquisito, o asco, o grudento, a bosta. Foi um amigo que morava comigo lá em Ponta Grossa, na época de Aeroclube. Ele pegou isso aqui para fazer e não deu muito certo, obviamente, dá para a gente ver aqui, mas ficou uma plataforma de teste aqui para a gente mostrar algumas coisas. Por último, essa fita aqui da... Fita Fine Line da Aderi Auto, que é a que a galera usa para desenhar e tudo mais. É a puta fita que dá hora. Custa R$35 o rolinho. Vamos ver qual que é a dessa fita aqui. Será que ela substitui fita para o nosso hobby? Eu já reparei que a cola dela é bem violenta. A cola dela é bem forte. Cadê meu bisturi? Vamos colocar a tal da puta fita aqui. Bom, aparentemente é uma fita de mascaramento normal, porém ela é bem grossa. A cola dela é bem forte. A impressão que ela dá é que ela tem tipo um plástico, alguma coisa assim, que me deu aqui um certo receio na aderência dela. Mas acho que é questão de você aplicar e pressionar com o dedo, realmente. Vamos ver se ela faz curvas igual o pessoal falou que faz. Faz! Olha só. É uma alternativa BR, BR, BR para esse tipo de fita aqui. Ela fez a curva aqui, ó. Ela fez. Desse lado aqui ela deu as orelhas, ó. Mas aqui ela fez a curva, né? Pelo menos reta. Vamos mandar uma tinta em cima dela para ver qual que é a dessa puta fita. Olha só. 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 Ela faz curva. Aqui onde estava o decálculo, ela removeu, né? Ela faz curva. E eu acredito que dê para cortar um pedacinho dela. Vamos ver. Caso a gente quisesse estiletar ela aqui, por exemplo. Vamos ver se ela faz isso. Ela faz tranquilamente. Ela lembra muito, pessoal, mas muito mesmo, essas fitas brancas que vende aí, que fazem curva. que vende em lojas de modelismo em lojas de modelismo, cantamia e tudo mais e tal. Cortando ela bem fininho, aí ela realmente ficou muito boa. Eu achei ela muito boa para se trabalhar aqui agora. Então fica a dica aí para vocês. Eu não estou recebendo um centavo disso aqui. Eu comprei isso aqui, vi e achei e falei, pô, vou testar essa porcaria aqui. E não é porcaria não. O bagulho é muito bom. Tá aí uma fita, uma opção de fita boa para vocês. Deixa eu ver aqui se tem algum meio de contato. Ó, aqui diz que a fábrica é em Sumaré. E... É, é isso. Deixa eu ver, tem que procurar no Google, na internet aí. Adere Alto, fita Fine Line. Uma opção boa. R$35,00 eu paguei. E vem aqui um rolo com 50 metros de comprimento. Então, porra, para quem gosta de economizar aí, gosta de usar materiais alternativos que no fim das contas funcionem, eu recomendo isso aqui. Pessoal, para a gente poder fechar, fita de 40 milímetros da Tamiya, não gosto, acho uma bosta. Primeiro que ela começa a fazer esse descascamento aqui, mas isso aqui é normal, só você ter cuidado na hora de mexer. Mas essa fita aqui, galera, ela é completamente diferente das outras fitas da Tamiya. As fitas de até acho que 20 milímetros da Tamiya, elas são feitas por um fornecedor, e a de 40 milímetros é feita por outro. Então, essa daqui, ela deixa muito a desejar. Eu simplesmente não gosto dela. A cola dela é esquisita, a aplicação dela é esquisita. E mostrando o que eu fiz hoje aqui para vocês, ou seja, da gente proteger um pedaço com a fita de hobby e proteger o restante usando uma fita mais baratinha, não tem necessidade de você gastar uma fita de 40 milímetros, que custa aí quase 100 reais, sendo que você pode usar um pedacinho de nada da sua fita cara e um pedação da fita baratinha que você encontra em qualquer loja de esquina, loja de funilaria automotiva, enfim, tudo mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho, mostrando aí algumas coisas sobre esse universo de fita, máscara, tudo mais. Um grande abraço para o amigo Osvaldo, lá de Santos, que mandou a pergunta para a gente. Foi bem bacana. Foi legal gravar isso aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Pessoal, o site da TomColors, todo esse mês de novembro, ele está com até 25% de desconto. Então, acessem lá tomcolors.com.br. Não tem necessidade de usar nenhum cupom de desconto. Os valores já estão discriminados lá, de tantos por tantos. Então, assim, tintas 15% de desconto, sets de pintura 20% de desconto e primers e vernizes 25% de desconto. A promoção vai até o dia 30 de novembro. Então, se você está querendo repor o estoque de tinta, comprar novos produtos, testar coisas novas, corram lá no site da TomColors e aproveitem essa super promoção. Valeu, meus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. É nóis. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.